Caraca! Uff! 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 Esse é no scope ai, eu vou pegar também! Vai aprender a dar picada! Meio mundo de ciúme amor! E aí! Ciumando de vocês peixe! O azul no infinito! E aí vai ser muito dura agora! É mais bonito amor! Eu e você estamos... Uff! 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 Sua SAFETA Mafes Z archeada Sem prac� changes Seja Contrater treatment Mas quem judgment gota F ver Eu não acredito que eu cheguei a esse cara Ah, qual foi? Nossa, eu tô pegando uma marrom Mano, o cara tava na minha frente, eu não matei ele Ai, viado, meio viado E nessa lógica? Bom, rapaz, Chopin out é o primeiro, doido Um grande filósofo Boa, garoto Um grande filósofo Um grande filósofo Um grande filósofo Um grande filósofo Um grande filósofo